Não dá pra não lembrar da gente Eu só sei te querer e a culpa é toda sua E dentro desse apartamento a solidão me pega essa paixão do dia Olhando no porta-retrato que ainda resta uma fotografia Eu tô vivendo num sufoco, tô ficando louco só pensando em nós Queria ao menos ouvir só mais uma vez o som da sua voz Se é pra chorar eu prefiro beber, a dor da paixão não consigo esconder E de bar em bar eu vou enchendo a cara pra ver se te esqueço Se é pra chorar eu prefiro beber, tristeza e solidão e a culpa é você Meu Deus o que faço pra curar a ferida e sair desse tédio Acachar seu remédio E dentro desse apartamento a solidão me fere essa paixão do dia Olhando no porta-retrato que ainda resta uma fotografia Eu tô vivendo num sufoco, tô ficando louco só pensando em nós Queria ao menos ouvir só mais uma vez o som da sua voz Se é pra chorar eu prefiro beber, a dor da paixão não consigo esconder E de bar em bar eu vou enchendo a cara pra ver se te esqueço Se é pra chorar eu prefiro beber, tristeza e solidão e a culpa é você Meu Deus o que faço pra curar a ferida e sair desse tédio Acachar seu remédio Se é pra chorar eu prefiro beber, a dor da paixão não consigo esconder E de bar em bar eu vou enchendo a cara pra ver se te esqueço Se é pra chorar eu prefiro beber, se é pra chorar eu prefiro beber, tristeza e solidão e a culpa é você Meu Deus o que faço pra curar a ferida e sair desse tédio Acachar seu remédio Acachar seu remédio Acachar seu remédio E de bar em bar eu prefiro ter So足o de muito Enfim E de bar eu prefiro nunca